É o vilão dos fluxos te levando pro mandelão Dona Joana vim aqui pra te falar Que a sua filha de 18 tá impossível Se toca um funk ela joga a bunda pro ar No quadradinho essa novinha é outro nível Infelizmente o Rupitico não vai perdoar Infelizmente o L4 não vai perdoar Vai arrastar pra treta e sua filha vai sentar Vai arrastar pra treta e sua filha vai sentar Joga joga vai safada Joga joga vai safada Joga joga vai safada Na rapaziada Joga joga vai safada Joga joga vai safada Joga joga vai safada Na rapaziada Esse é o Didi do baile caralho Só lança a braba Então joga vai safada Na rapaziada Então joga 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 na minha cara Joga joga essa xereca abertada Então joga 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 na minha cara Então joga 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 na minha cara Dona Joana vim aqui pra te falar Que a sua filha de 18 tá impossível Se toca um funk ela joga a bunda pro ar No quadradinho essa novinha é outro nível Infelizmente o Rupitico não vai perdoar Infelizmente o L4 não vai perdoar Vai arrastar patrete e sua filha vai sentar Vai arrastar patrete e sua filha vai votar Vai arrastar patrete e sua filha vai votar Na rapaziada Joga joga vai safada Joga joga vai safada Joga joga vai safada Na rapaziada Esse é o Didi do baile caralho Só lança a braba Então joga vai safada Na rapaziada Então joga vai safada Na rapaziada Então joga 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 na minha cara Joga Joga essa xereca abertada Então joga 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 na minha cara E então joga 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 na minha cara